Contagem regressiva. E depois da decolagem, comemoração digna de gol de placa. Mas isso aqui não é esporte nem oficina de foguetes espaciais. Esses são menores, bem menores. A estrutura é de garrafa PET e eles não são movidos a combustível. Tudo é material de estudo. Nós temos aqui envolvido várias matérias, física, química, geografia, aerodinâmica, várias partes da matéria da física e química, que a gente reforça com eles nessa prática. O ensino dentro das quatro paredes da sala de aula só é muito pouco. A gente tem que trazer para fora para poder fazer isso aqui. Antes da tão esperada decolagem, mistura de um monte de produtos. Coisa caseira, fácil de encontrar. Mas aqui tudo é feito em conjunto, sob a supervisão de um adulto. E eles aprenderam mesmo. Olha só, Arthur. Domina o passo a passo da reação química. Arthur, agora você vai me dar uma aula de química. De graça, pode ser? Vamos tentar. O que seus colegas estão fazendo ali? Bem, nesse exato momento, eles estão preparando uma reação química que vai acontecer dentro do interior do foguete. Certo. Eles estão colocando bicarbonato de sódio e, numa camisinha, colocando um certo volume de vinagre. E o seguinte, na base do foguete nós temos meio que um espeto, parecendo um espeto de churrasco. E ao virar o foguete, você fura a camisinha, liberando a reação. E isso vai gerar uma pressão dentro do foguete. Por isso que ele consegue ser arremessado bem longe. Bem longe. E qual que é o segredo para esse foguete voar bem, bem longe? Bem longe. Ou, principalmente, a aerodinâmica. Eu acho que é um dos objetivos primordiais para ele ir longe. E o seu foguete, você está colocando fé nele? Eu tenho um pouco de fé. Então vamos ver se ele vai longe. O evento faz parte da 11ª Mob Fog, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. Começa quando os meninos colocam o foguete naquela estrutura. Eles arremessam o foguete depois da reação química. Mas não acaba que não. Tudo termina no final daquela pista, lá longe. Quando aquelas pessoas ali, que são todas professoras de matemática, vão calcular qual a distância que o foguete levou. A aula prática une turmas de ensino fundamental e médio. Está na 3ª edição. Ana veio pela 2ª vez. O saldo não foi bem o esperado, mas o aprendizado ficou. Trabalho que valeu a pena. É um projeto muito legal, porque a gente aprende várias áreas e é bom. E pensa que só a moçada está presente? A aula prática tem torcida organizada, toda preparada com celulares apostas. Um grupo de pais corujas que acompanha os filhos em tudo. É orgulho aqui? Não falta. A gente tem como costume participar de todos os eventos que elas participam. Desde que são novinhas, porque elas são gêmeas. Então, a gente vê que quando a gente não está presente, um não está presente, depois elas cobram. Mas não só por isso, porque a gente entende que isso é um incentivo para elas crescerem também. Após o evento, o grupo que tiver o foguete que voar mais longe, vai participar de um encontro no Rio de Janeiro. Poderíamos ter ido duas, fomos uma vez e quem sabe a gente vai agora de novo também. Com certeza, espero que vocês fiquem super empolgados com isso. Empolgadíssimos, eu nem dormi essa noite. A vitória, o voo alto do foguete, são detalhes de todo esse trabalho que tem como objetivo principal o conhecimento dos jovens estudantes. A superação também está incluso no pacote. O Rodrigo, ele aprendeu bem, viu? Eu vou contar um segredo para vocês. O Rodrigo, o grupo dele, na primeira tentativa, não foi tão bom. O Rodrigo ficou muito triste, jogou na grama, ficou muito chateado. Não foi, Rodrigo? Foi, mas passa. Passou. Aí você tentou de novo? Consegui. E como que foi a segunda tentativa? Nós mendigamos, vinagre. É mesmo? Para os outros grupos? Sim. A sorte, né, que eu já tinha previsto. Aí deu certo? Deu certo. E foi sucesso a segunda tentativa? Não, porque teve gente que conseguiu mais. Mas foi bom. Mas é muito bom.